Não te conheço tão no fundo Não tem ninguém pra nos testemunhar E o que acontece entre nós é coisa nossa A gente se encontra nas mesmas ideias De vida, de gente, de desconstrução No espaço que existe entre a raiva e a risada E rir com você dos problemas me parece bom Será que a gente tá querendo mesmo? Só tem nós dois aqui, pode dizer Se eu também tava na sua cabeça É que você nunca sai daqui não, não E quando eu tento decifrar eu vejo Qual o tamanho desse sentimento Adormecido e preservado nessa geleira do tempo Cada minuto que eu te vejo é pouco Pra essa vontade que explode aqui dentro Qual o poder da colisão de dois corações desatentos? Seu olho me encarando eu implorando Seu beijo em silêncio A nossa volta um mundo congelado Esperando o momento Já nem me lembro mais há quanto tempo Eu te quero aqui dentro Só de pensar que vai acontecer Eu não sei Eu não sei se eu aguento E quando eu tento decifrar eu vejo E quando eu tento decifrar eu vejo Qual o tamanho desse sentimento Adormecido e preservado nessa geleira do tempo Cada minuto que eu te vejo Cada minuto que eu te vejo é pouco E quando eu tento decifrar eu vejo Eu te quero aqui dentro Eu te quero aqui dentro Eu te quero aqui dentro